Começando a partir de agora mais uma edição do Balanço Geral com imagens na tela, veja só esse flagrante de pichação aqui no centro da cidade de Breves. A nossa equipe está acompanhando essa história, registros que foram feitos durante a noite, bem como já a detenção de um suspeito que por sinal, ao que tudo indica, pode ser menor de idade. A gente está acompanhando essa história, você já vai vendo imagens na tela, atualizações, você vai ter dentro do Balanço Geral de hoje que já está no ar a partir de agora. Agora sim, já em definitivo, começando mais uma edição do Balanço Geral, já abrindo o nosso interativo para a sua participação. 99248-5291, 99248-5291. Muito obrigado pela sua interação aqui com a gente, deixa eu te dar um abraço rapidinho, bem-vindo ao Balanço Geral. Bem-vindo à programação da Marajó TV, continue fazendo parte da programação dentro do nosso jornal, através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp. Você participa junto com a gente, eu vou te trazer para interagir aqui dentro do BGM na programação da Marajó TV. Nós vamos começar essa edição trazendo informações a respeito de uma importante reunião com o secretário estadual de educação aqui em breves, junto com várias autoridades discutindo sobre a realidade educacional da região do Marajó. Veja só. Em sua passagem no Marajó, o líder da pasta da educação se reuniu com prefeitos, secretários municipais de educação e diretores de escolas e professores alfabetizadores das cidades de Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Oeiras do Pará e Portel, para apresentar o programa Alfabetiza Pará. O programa em regime de colaboração do governo do estado do Pará e da Secretaria de Educação, Seduc, que auxilia os municípios no desenvolvimento dos alunos no início do primeiro ao quinto ano, durante o período de alfabetização. Olha, a gente está cuidando da base, né? Cuidar das crianças, desde o investimento em educação infantil, mas na alfabetização é o primeiro processo e o mais importante de todos. Como é que a gente quer que o jovem no ensino médio aprenda se ele não aprendeu a ler no momento adequado? E a gente tem que parar de perder as crianças. É quando elas começam a abandonar a escola, se elas não aprendem a ler, e todo mundo tem que se envolver. É pai, é mãe, é família, comunidade, é escola. A gente precisa de apoio. Não interessa se é a rede municipal, aqui com o prefeito Charão, ou se é de qualquer prefeitura, ou se é da rede do estado. O interesse é que a gente cuide das crianças aqui no Marajó, focando desde já como uma prioridade. Isso tem que ser uma prioridade de todos nós da sociedade, para a gente transformar a realidade a partir de uma boa alfabetização, a gente vai mudar tudo. O secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares, esteve no Marajó, também visitando algumas escolas da rede pública estadual, em Breves, Bagre e Curralinho. A agenda contou com a presença do conselheiro estadual do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM Pará, César Colares, e professores e diretores das cidades. O secretário visitou a escola estadual Maria Câmara Paz, escola Elisete Nunes e Gerson Pérez, em Breves. Também esteve na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Prado Lopes e Manuel Vieira Cruz, além de escolas dos municípios de Bagre e Curralinho. O secretário destacou os desafios que a educação tem para o desenvolvimento na região do Marajó. Outras agendas e recursos serão liberados para manutenção, ampliação e reformas de unidades estaduais já nos próximos meses. Um momento muito importante de discutir a nossa educação. A gente precisa ainda apontear ou trazer à discussão outros temas, como a expansão do ensino médio no meio rural, que é uma área ainda bastante... que precisa realmente dessa expansão, precisa realmente desse investimento, e também a questão da infraestrutura nesses espaços para que possa atender a comunidade e, em contrapartida, ofertar uma educação de qualidade e, sem dúvida nenhuma, beneficiar o nosso povo, que tanto precisa, principalmente aqui na área urbana. A partir dessa reunião aí, ficou destacado a necessidade também da expansão da escola Gerson Pérez, para que, posteriormente, possa trabalhar em regime integral e também quanto à reforma da escola Elisete Nunes, que é uma demanda aqui dos estudantes que a gente vê noticiado. Foi pauta também de uma reunião junto com o deputado Luti Rebelo, que já tinha solicitado a reforma dessa escola e também a reunião que o deputado Luti Rebelo teve com a direção da escola Gerson Pérez, já avisando também a garantia da expansão dessa unidade educacional para ofertar mais qualidade aos alunos que fazem parte dessa importante instituição aqui para o nosso município. Manda um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando o bairro Centro, Cidade Nova, Aeroporto. Muito obrigado pela companhia. Continue mandando mensagem para o nosso interativo 99248-5291, 99248-5291. Pode pedir o seu abraço, interagir junto com a gente. Para nós é muito importante a sua interação, a sua participação. Agora a gente começa a dar uma volta aqui pelo Marajó, trazendo informações inclusive sobre a prisão de um policial acusado de agressão aqui na região do Marajó, no município de Moaná. Veja só os detalhes. A polícia militar prendeu um homem identificado como Bruno Moraes de Almeida, acusado de lesão corporal. O agressor foi localizado e apresentava sinais de embriaguez. A guarnição que trabalhou nesta ação gravou um vídeo falando mais sobre o fato. Acompanhe. A guarnição de serviço recebeu denúncia da senhora Vilma, vítima de violência doméstica. Crime este que foi apretado por seu companheiro, vulgo Paulo Doido. Ambro residente no Rio Médio Atuar. A guarnição de serviço de imediato deslocou o local, onde conseguiu efetuar a detenção do referido acusado. De imediato conduziu até a delegacia de polícia de Moaná para procedimentos cabidos. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil do município de Moaná. Olha só, parabéns à Polícia Militar pelo trabalho. A gente continua acompanhando, destacar lá toda a equipe do Major Cojac pelos trabalhos realizados em benefício da comunidade. A gente segue trazendo informações. Pode encher imagens na tela para mim, produção? Olha só, está acontecendo nesse momento a discussão dos projetos orçamentários do Estado do Pará aqui para a região do Marajó. É uma discussão regional. Nós estamos com imagens ao vivo, direto do auditório do SEDEP. Estava falando agora, representando a comunidade de modo geral, Pejor, que também faz parte do movimento pelo direito ao uso da água. Estava destacando aí a importância de investimentos para a região do Marajó para acesso à água potável de qualidade para a população marajoara. A discussão do orçamento visa justamente abrir oportunidade para que a população possa contribuir com opiniões e sugestões para investimentos aqui na região do Marajó. Estão participando várias autoridades desse momento lá nessa reunião, bem como a comunidade, a população de um modo geral pode participar, pode ir lá até o SEDEP e participar dessas discussões do orçamento para 2023 do governo do Estado do Pará. Reunião super importante acontecendo nesse momento e você já recebendo as imagens ao vivo, direto do auditório do SEDEP. E é claro, essa discussão super importante, a gente convida você a fazer parte desse momento. Produção, enche imagens na tela para mim. Agora, a gente vai falar a respeito da reforma lá do Terminal Hidroviário, aqui do município de Breves. Esteve aí visitando os representantes da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, que verificaram aí que o Terminal Hidroviário está aí com sua obra em andamento, já teve aí a conclusão de 44% da sua reforma já finalizada e que é um investimento acima da casa de 11 milhões de reais. A meta do governo do Estado é entregar essa obra até o final do ano. A gente continua acompanhando essa situação e qualquer atualização, a gente já volta aqui no Balanço Geral para trazer os detalhes para você. Nós vamos esperar um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais Balanço Geral em um instante só.